Música Onde a porta é o tempo que já não mora em mim Amar a dor, se eu fosse um pescador Música Belas ao vento, homens ao mar E essa pressa de chegar Vestos ao léu, barcos ao sol E os desenhos lançou Tais do porto do capim Onde a porta é o tempo que já não mora em mim Amar a dor, se eu fosse um pescador Música 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 Música